Para não passar vergonha, se sentir desconfortável ou até mesmo ofender os norte-americanos, é essencial saber o básico sobre as diferenças de costumes do país. Algo que pode ser normal ou corriqueiro pra gente, nos Estados Unidos pode significar até mesmo implicações com a justiça. Certamente, você não vai querer passar por essa situação em um país estrangeiro, não é mesmo? Pensando nisso, fizemos uma lista sobre as principais diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Ah, e aproveite para se inscrever no canal, se você é incrivelmente curioso, e sem se esquecer do joinha para fortalecer a comunidade. Afetividade Os brasileiros são conhecidos por ser um povo muito caloroso e afetivo, que faz amizade com desconhecidos facilmente. Já nos Estados Unidos, é bem diferente. Muitos prezam pelo seu espaço e individualidade, por isso são mais fechados. Nem mesmo as despedidas com abraços e beijos no rosto são comuns. Comida As diferenças culturais também são marcantes na culinária, e causam estranhamento para quem vai passar um longo período no país. Isso porque, nos Estados Unidos, fast foods e as comidas enlatadas fazem parte das refeições. O arroz pode ser difícil de ser encontrado, e o feijão costuma parecer enlatado. Sobrenome Em ambientes mais formais, os norte-americanos costumam se chamar pelo sobrenome. Pode parecer estranho, mas eles ainda prezam pela formalidade nas relações profissionais. No Brasil, isso não é comum, o que às vezes deixa as pessoas que viajam aos Estados Unidos em situação constrangedora. Gorjeta Ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos, espera-se que ela seja paga de acordo com a satisfação pelo serviço prestado. É uma forma de gratificar e motivar quem prestou o serviço. Maioridade Nos Estados Unidos, a maioridade ocorre em fases, pois eles acreditam que o jovem vai criando senso de responsabilidade conforme envelhecem. E é natural para as famílias que os jovens saiam da casa dos pais aos 18 anos, quando vão para a faculdade, assumindo controle nas suas decisões. No Brasil, isso pode acontecer bem mais tarde. Compartilhe com aquele seu amigo que ainda mora com os pais. Bebidas alcoólicas Nos Estados Unidos, a idade mínima para beber é 21 anos, e seu consumo não pode ocorrer em vias públicas, ainda que seja uma celebração ou dada comemorativa. Muito diferente que aqui, não é mesmo? Escola Pública Se comparar as escolas públicas brasileiras com as americanas, será notável as diferenças em estrutura e equipamentos, além da metodologia de ensino, que é muito superior e diferente da brasileira. Salário No Brasil, é comum que o trabalhador receba um salário fixo mensal. Já nos Estados Unidos, a remuneração é paga de acordo com as horas trabalhadas, cuja periodicidade é negociada com o empregador. Horário de festas Assim como há regras em alguns estados para o consumo de bebidas alcoólicas, há também restrição nos horários das festas. Enquanto no Brasil, as comemorações rompem a madrugada, em muitos lugares nos Estados Unidos, as festas encerram logo após as 22 horas. O jeitinho brasileiro às vezes consegue se sobressair às normas e regras, mas nos Estados Unidos é muito diferente. Eles costumam ser corretos e seguir com rigidez as normas e regras, não importa o que seja. É muito importante que as pessoas que pretendem visitar os Estados Unidos saibam desse ponto para evitar transtornos com autoridades, implicações legais e comprometimento de todos os objetivos da viagem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga o Incrivelmente no Instagram e se inscrevam no canal para fortalecer a parceria. Grande abraço e curtam mais vídeos na tela!